E é isso aí meus amigos, estamos aqui na Casa Mais Fácil Nazaré com o nosso amigo Gerente Salles, meu xará, que vai trazer aqui novidades para você. Alô meu amigo Salles, dá essa palavrinha maravilhosa para os nossos amigos que estão em casa e que alguns não sabem, né, que moram na localidade da ilha, não sabem que Nazaré tem Casa Fácil. A Casa Fácil é uma instituição que tem, que divide até 36 vezes no próprio crediário, não é crediário de banco não, é o crediário da Casa Mais Fácil, dividido em 10 vezes sem juros no cartão e estamos esperando você para realizar seu sonho, seu sonho da reforma e construção. Venham conhecer. Olá meus amigos, Olá meus amigos, aqui em Nazaré das Farinhas, na Casa Mais Fácil, com o nosso amigo Gerente Salles, meu xará, e ele quer dar uma dica importantíssima para você. Atenção você, que mora nas cidades vizinhas, na ilha de Itaparica, Salina da Margarida, Cações, Pirajuí, Amutá, os distritos de Jaguaripe. E atenção você, Nazaré tem Casa Mais Fácil sim, não precisa você ir para outra localidade. Confere meu querido amigo Salles, meu xará. Confere sim, estamos localizados aqui, próximo à igreja de São Roque, próximo ao novo fórum daqui de Nazaré. Temos muitas promoções para você e realizar seu sonho, pois como eu venho batido, realizamos sonhos. A Casa Mais Fácil em Nazaré realiza sonhos. Na Avenida José Marcelino de Souza, número 1, próximo à igreja de São Roque. Venham conhecer, estamos à sua espera. E outra perguntinha, meu querido amigo, estamos aqui, nesta passagem, muitos vêm de fora, né? Sentido Salvador, sentido Ilha, Nazaré, e muitos podem dar uma passadinha aqui na Casa Fácil, que já é caminho. Quem entra na cidade de Nazaré das Farinhas? Pronto, como eu vinha dito, estamos com mais de 360 modelos de entrepiso, posicionado e revestimento na grande promoção. Então, dividimos em até 10 vezes no cartão sem juros e entregamos em qualquer localidade, que é importante. Em qualquer localidade, a gente fazemos a entrega com qualidade e rapidez. Então, meus amigos, você que está passando por Nazaré, dê uma passadinha aqui na Casa Mais Fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E você, venham conhecer a Casa Mais Fácil aqui em Nazaré.